E hoje o quadro da Todeschini Ribeirão Preto aqui no Programa Forma apresenta mais um grande projeto. E hoje a Todeschini em parceria com as profissionais, a decoradora Cristina Ibovi e a arquiteta Paula Kauschik. A gente mostra um apartamento no edifício Blue Note na Avenida João Fiusa, né Marcia? É, Fábio, são mais duas profissionais que tem trabalhado muito com a gente. Gente, esse apartamento no Blue Note vale a pena conferir porque elas modificaram bastante a planta e usaram bastante os nossos móveis. O apartamento todo foi feito por nós. A gente está aqui na Alta Fiusa e nós vamos mostrar para vocês um apartamento onde a gente elaborou o projeto contendo volumes de arquitetura necessários para o cliente morar de uma forma personalizada. Também a parte de interiores, que é a Cristine que é responsável, que vai até o mobiliário. Uma parceria com a Todeschini, onde a gente ampliou volumes, trouxe cores e adaptou os espaços às necessidades do cliente. Trabalhando aumento de closet, que veio aqui para a sala, com uma cor que entrasse na composição geral. Ao mesmo tempo, a gente foi trabalhando as necessidades dele, enquanto o que é importante para cada filho, como adaptar um apartamento pronto, para ele morar de um modo melhor, que é isso que a arquitetura traz, junto com interiores e junto com um parceiro de imobiliário. A Todeschini atendeu a gente em termos de prazo, que era essencial. Quando a gente foi contratar, o cliente falou, preciso mudar dia tal. Então, isso para nós é determinante, porque a gente vai cumprir a palavra que a gente vai dar ao cliente. A gente, atrás da gente, tem que ter um parceiro que realmente compra. A composição escolhida para fazer a parte nossa de planejado, eu peguei a coleção Vida, da Todeschini, o acabamento clare, que deixou bem suave toda a parte interna e que trouxe esse conforto para a família. É, Márcia, parabéns por mais essa grande parceria hoje com as profissionais, a arquiteta Paula Kauchic e a decoradora Cristine Bove, nesse apartamento, no Blue Note, na Avenida João Fiusa. É, Fábio, queria agradecer as duas profissionais que mostraram um pouco mais da coleção Vida, direto lá na casa do cliente, um projeto personalizado, com vários diferenciais aqui da Todeschini, com todos os tons que elas puderam usar naquele apartamento e no projeto. É, realmente, parabéns às profissionais e traga seu projeto também aqui para Todeschini de Ribeirão Preto, na Avenida João Fiusa, 1100. Isso, e o nosso telefone, lembrando, é 3941 5530.